o alô pessoal bem-vindos mais uma vez eu sou o Eduardo Bittegurti Miraflores antes de mais nada se inscreve aí acompanha o canal então hoje o que nós vamos falar né pessoal a situação tá ficando complicada né como todos podemos ver aí a obra aqui na frente né então tá parece que então o resto do mundo vai meter uma sanção legal lá na Rússia né só que a Rússia que fornece e se gasta uma galera legal lá da União Europeia ou complicado para caramba em que situação em que é o que eu tô vendo pelo que eu vi ali né que eu vi pelos veículos de comunicação né a Ucrânia chamou seus reservistas nada bom hein mas de qualquer forma né vamos resumir de um jeito bem simples assim ó bem preto no branco de como é que a situação do jeito que tu possa entender sem ter que dar uma uma história gigantesca vou dizer assim ó a Rússia o povo da Rússia ele é originado ele é original na real da Ucrânia os descendentes mais antigos segundo eles vem de lá e eles consideram que a Ucrânia faz parte da Rússia só que tem um pequeno detalhe né durante anos aí a história mostra que a Ucrânia foi praticamente quase que teve seu povo escravizado e morreu gente para caramba né eu gente para cacete não na Ucrânia devido a fome né e um dos acontecimentos mais trágico né foram milhões de pessoas são 100 milhões de pessoas com recado de fome porque o senhor lá o Stalin né simplesmente decidiu que ele era dono de tudo que eles produziam se você procurar isso aí tem milhares de vídeos embora isso aí os professores não ensinam né antes de dizer que o comunismo é bom que não sei o que né tem que dar uma verificada nessa história né que são dois pontos tem dois pontos importantes que o que eles mataram a gente para casa sem falar nos outros para falar nos outros então aí a gente morra para mais de metro né mas aí o que que temos que que nós temos no meio desse caminho e tem os chinesos lá também né fizeram uma eliminada da galera bacana mas estamos falando da Ucrânia vamos aos fatos eu sou contra a guerra não quero que história e guerra mas ao que tudo indica pode realmente acontecer essa guerra o povo ucraniano que a liberdade mas a Rússia considera que eles são dono daquela daquelas terras então vai ser uma coisa muito complicada e se o resto do mundo vier a se meter eu acho que que vai ser um perrengue do caramba porque ainda temos a China que pode se meter que não vai ser uma coisa nem um pouco legal tem União Europeia e tem os Estados Unidos só que os Estados Unidos tá em outro continente então para os Estados Unidos lá ficar mandando soldado a menos que a Rússia mande um a uma bomba lá né uma bombinha daquelas que pulveriza a galera a princípio nada vai acontecer com os Estados Unidos no caso né no caso tem os Estados Unidos tem Europa lá e tem os outros países tudo em volta lá da Rússia né e a Ucrânia faz ligação com a parte toda da Europa né mas aí o que que pode acontecer para os Estados Unidos fica fácil ficar mandando tropas né afinal de contas não é diretamente o seu patrimônio que não vai que vai ser afetado agora a União Europeia está muito preocupada com os acontecimentos porque uma possível guerra hoje em dia até pelo seu poder bélico não é bom para nenhum dos dois lados tanto para qualquer país ali entre Alemanha entre Itália entre França e Portugal qualquer país ali perto pode sofrer sérias consequências né a gente não sabe ainda o que que pode acontecer exatamente mas sabe que o que tem sido mostrado não é muito bacana e se realmente vier acontecer que é uma coisa que eu particularmente não gostaria afeta nós até em sentidos econômicos porque o Brasil sempre foi um país que fez mercado com todo mundo imagina se a China entra na guerra é a Rússia entra na guerra Estados Unidos entrar na guerra entendeu União Europeia a gente vende produtos para o mundo inteiro isso não é interessante para ninguém lógico que eu não sei assim exatamente o que que viria acontecer que pode ser uma guerra fria né que daí aquela que mata inocente inocente para poder vender arma entendeu você tipo que faz uma guerra entendeu cria uma guerra do mundo faz de conta para normalmente as empresas venderem armamento para os dois lados entendeu ou vender armamento para todo mundo isso é uma coisa que gera dinheiro para caramba então essas empresas aí às vezes tem que se fomentar para dar um jeito de se livrar do que tem isso aí na história já mostra isso aí eu eu não quero que aconteça mas aí a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser o desfecho aqui desses acontecimentos e agora voltando aqui o Brasil a um comentário aí que parece que o senhor Paulo Guedes que é é simplesmente liberar o fundo da galera fundo de garantia para poder pagar dívidas né isso aí para depois da pandemia para muitas pessoas é uma coisa muito interessante tem um monte de gente aí que tá esgoelado apertado dinheiro mas eu não sei como é que o nosso congresso nosso memorável congresso vai poder agir né porque o memorável congresso ele vive com o dinheiro do brasileiro né é um bando de vagabundo que vive com o dinheiro brasileiro eu acho muito bacana isso aí né você acha bacana também um bando de vagabundo que só dá despesa né fica pautando lá um monte de merda né e ainda rouba o dinheiro do brasileiro porque eles têm um monte de regalia recebe fundo eleitoral ainda que eu acho que é um assalto é um assalto a população brasileira a gente não sabe até que ponto isso pode levar esse assalto generalizado né mas que porra até lógico que tem como qualquer democracia tem gente que realmente quer melhor para o futuro do Brasil mas no caso os nossos políticos em grande parte para mim um bando de um bando de vagabundo mamador né de verba pública e não há eu tenho meu direito de opinião e eu isso que eu acho deles entendeu eles estão lá só para ganhar dinheiro e quem tá em volta tá só para mamar o dinheiro não pensa que a gente que tá preocupada pelo Brasil lógico tem tem sempre tem tem gente que que realmente quer um Brasil melhor mas boa parte da política brasileira não quer isso de jeito nenhum só sendo um completo retardado para acreditar na maioria deles né isso é completamente fora da realidade né e eu vi durante anos aí acompanha né a política né desde pequeno né porque minha família sem eu saber é que tinha ligações políticas aí com o tempo acabar sabendo vai te ver vocês vão tentando fazer galagem cerebral aí não cola nem aí vai da pessoa ela tem o discernimento assim sobre os acontecimentos sobre as coisas né que fica minhas opiniões de hoje estamos aí falando mais uma vez outra coisa aí que tá acontecendo lá que teve a brasileira que foi presa lá na Tailândia que ela foi presa né bom cara pô tu sabe que o país prende e mata traficante esses países eles têm leis severas leis duras aí você vai pedir socorro aqui lá 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 não é o Brasil muitos países aí não são Brasil ah o cara vai para os Estados Unidos e entra irregular e não respeita as leis cara tu tá entrando errado tá fazendo as coisas erradas e eles têm muitos países são rígidos quanto a isso nem porra tu país lá vai matar se tu fizer a coisa errada é como se fosse um crime hediondo tá ligado e aí tem pena de morte e tudo muitos países tem e aí o cara vai lá mesmo assim quer teimar e ainda os veículos de comunicação da aqui brasileiro dá aquela passada de pano só vai dizer que a pessoa uma vítima coitadinha entendeu porra tu sabe tu tá sabendo tá sabendo cara tu tá sabendo independente de quem seja tu tá sabendo tá fazendo uma coisa não é nem errado é muito errado entendeu além de tudo foram três né que foram preso aí por crime internacional eu vi lá o pessoal falando mas pô olha o que que olha o que que tu tá colinhando para perguntar para ti tu acha que o que que a vida é barbada aí você quer passar para essa situação que hoje aqui no Brasil a gente tem a nossa juventude que pensa que aquele é a vida louca entendeu é o lema eu lembro para quem não conhece é preciso vocês lembra de vocês é tipo uma vidinha do GTA que a vida é louca e eu já notei isso aí porque eu vivi a vida inteira assim rodeado de comunidade então eu cansei de ver gente crescer viver né o cara podia tá produzindo cara o cara podia tá produzindo o cara podia tá aí morrer com família ou não ou sem família também não interessa mas podia tá aí vivo feliz trabalhando tendo uma vida boa mas não ele troca aquilo para aquela ilusão do momento muitas vezes para morrer ou para ser preso o que que adianta isso é a mentalidade sabe e ainda tem o pessoal jovem assim um apoia o outro que não porque não sei o que tem que ser vida louca tem que ser vida entra em confronto com a polícia morre entra em confronto contra as facções criminosas né do narcotráfico morre cara aí faz merda também é preso fica anos numa cadeia lá entendeu e as cadeias brasileiras tem um problema tu entra e tu sai muito pior entendeu então é muito complexo aí pô vem a tv e passa e ainda diz fica sempre essa passada de pano que não bate de frente eu fico impressionado a nossa TV principalmente a Globo lá do Rio de Janeiro cara Rio de Janeiro é um caos de assalto é um caos de 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 assassinato entendeu tem uma uma guerra do narcotráfico lá e eles não batem um piozinho um piozinho para bater contra eu sei porque porque isso porque senão aí eles sofrem retaliação entendeu mas aí também vem vem da parte de não aceitar a situação como está e não querer mudar aí pô depende das das políticas públicas mas as políticas públicas não vão chegar em todo mundo com essa facilidade não é assim que funciona entendeu lá o negócio é muito forte e boa parte dos consumidores do que fazem isso e quando toda vez que que um jovem morre toda vez que um jovem morre boa parte né dos jovens que morrem é por causa da nata carioca que eles são consumidores né e eles acham muito lá tu mora ah porque o cara da favela sofre sofre e sofre com a polícia do cara lá o riquinho sofre com a polícia né e continua consumindo e ele usa o cara lá da favela né você lembra tem uma música até do Renato Russo que ele falava isso né aquela ei menino branco que é que você faz aqui subindo um morro para tentar se divertir mas já disse que não tem e você ainda quer mais porque você não me deixa em paz isso reflete muito bem como é que funciona né ou como é que chegou ao ponto que chegou né a situação do Rio de Janeiro Brasil querem ficar tapando o sol com a peneira vai continuar morrendo jovem para caramba vai ir jovem lá para outro país também tentando achar que não vai dar nada porque eles criaram esse mundo do acho que não vai dar nada e vai continuar isso aí eu acho um desperdício de vida sabe eu acho que tem que ter política pública e eu acho que a TV tinha que bater de frente com isso tem que dizer assim pô é errado é ruim assim entendeu tu vai te dar mal isso vai ser um período horrível da tua vida se é que tu vai chegar a chegar a vivo cara a média e o que mais que as estatísticas são bem sinceras o que mais morre no Brasil assim matéria de assassinato são os jovens são jovens inconsequentes que pegam uma arma na mão ou que você tá ou entra em guerra com facção e aí vai continuar jovem morrendo e ainda vão continuar passando pano porra é isso mesmo que eu tô vendo eu vou continuar vendo jovem morrendo vou continuar vendo essa passada de plano aí bacana sei lá eu acho que tinha que bater de frente com isso cara jovens perdem a vida todo dia eu acho bacana isso não acho legal eu sou totalmente contra mas é o que que acontece o cara se deslumbra entendeu com essa vida que acha que é uma vida fácil aí acaba preso na cova qual é a vantagem aí a vantagem de ver tua mãe chorando lá no teu caixão tu acha que o quê que vai ser bonito porque alguém vai botar umas asinha na tua na tuas costas na fotinha no Facebook entendeu esses meses amigo amanhã vira as costas para ti tu não passa de uma pessoa descartável que a empresa melhor que essa que a pessoa descartável que tu morre no outro dia bota outro no lugar é a melhor empresa do mundo não tem que pagar direito não tem que pagar porra nenhuma entendeu o cara morre vai lá contrata outro dá um tênis uma bicicleta dá uma arma bota para ficar cuidando né aí esse outro morre aí também bota outro e assim que funciona não não vou pagar tipo ele vai pegar a empresa aí tu pô te contrata uma coisa séria tu tem fundo de ganho de títulos cara a tua empresa do tráfico tu não tem nada mais próximo que tu vai ter a cova de repente vai tomar um tiro vai sobreviver vai para cadeia poxa que que vida maravilhosa que tu vai escolher para ti entendeu então é isso que eu acho esse é o meu ponto de de vista agora ficar passando pano não comentar nada como eu vejo né que o nosso veículo de comunicação faz fizeram aquele absurdo de dizer né a criminalidade desceu como é que é sete por cento sete por cento poxa bacana para caramba né cara mas o que que eu que eu já vi você pede você pega assim o texas vamos dar um exemplo que o texas 50 por cento da população tem arma aí uma grande parte da população o que acontece se tu pega uma cidade onde cinquenta por cento das pessoas tem arma qual a probabilidade do bandido entrar dentro do estabelecimento se ele sabe que vamos dizer estabelecimento tem cinquenta pessoas se cinquenta por cento das pessoas tem ano tu sabe que vinte e cinco daquelas pessoas dentro do estabelecimento cinquenta podem ter arma podem não quer dizer que tem mas podem entendeu aí você vai entrar no estabelecimento e aí qual é a garantia que alguém não vai ter arma e não vai te dar um tiro o ladrão não vai pensar duas vezes não é isso que vai acontecer agora no brasil diferente no brasil o cara sabe que ninguém tem arma entendeu aí o cara não fica na dúvida o cara o cara vai lá entra assalta mata estupra faz o que que é é assim que funciona é um raciocínio muito básico agora se uma população em grande parte está armada para o cara vai entrar na casa o cara não sabe se o cara tem arma em casa imagina que eu tenho uma rua com cem casas tá cinquenta por cento da população tá armada pensa bem até cem casas cinquenta tem gente que pode ter arma tá mas dessas cem casas o ladrão vai assaltar vai pensar tá mas qual das casas tem e qual das casas não tem aí muda arma de figura entendeu mas não esse tipo de raciocínio não se tem esse tipo de raciocínio onde o ladrão não tem certeza ele não mete a mão agora o brasil ele tem certeza a maior parte da população não tem arma e é isso que acontece aí o cara vai ah mas a arma de fogo lá porque a culpa é do pessoal comprar cara o pessoal deu arma de fogo aí aí sim começou a comprar isso tu acha que o que o cara tá lá na favela que que comprou um fuzil o cara comprou um fuzil registrado numa loja registrada porque o cara que comprou uma arma registrada se ele fizer qualquer merda tem como achar ele tem como achar onde ele comprou entendeu e se pegarem para quem ele vendeu entendeu tem como rastrear agora não as armas vem tudo pelo Paraguai vem tudo tudo quanto é lugar aí não tem como rastrear nada raspa fazer um bolo entendeu raspa até a cana em última situação mas aí querem querer enganar quem tu acha que as pessoas são trouxas porra então me diz aí né eu quero saber porra os cara derrubam telepopter tem bazuca eles compra bazuca onde na lojinha do shopping você compra uma bazuca na lojinha do shopping não eu quero saber porque eu queria entender qual é a lojinha do shopping principalmente do Rio que vende bazuca tem alguma aí que vende bazuca legalizada eles derrubaram a telepopter não sei de onde é que saiu eles acham bazuca acho Granada acho todo esse tipo de coisa né então é complicado né pode até querer enganar mas vai enganar trouxa né então tá pessoal muito obrigado aí por que me acompanhou aí foram meus 18 e 26 minutos te escreve acompanha o canal né aqui vai minhas opiniões vídeos de hoje né agora vou começar a postar mais direto agora eu tô tava de mudança e agora eu tô finalizando aqui tô arrumando tô arrumando meu espaço aí eu consigo poder ter um acesso melhor aqui para poder fazer minhas coisas a todos um grande abraço fiquem com Deus e tudo de bom para vocês eu desejo a todos um Brasil melhor né pessoal tudo de bom pessoal falou e aí e aí